Eu já revendo a mim violão, que eu vou lá, admiro agora, que eu vi que eu vou fazer Eu já vou fazer com a cabeça, bicho, tudo é Cristo, rei, é, é, é outro som Que legal, minha mão na sua, confida no mesmo shopping, a meio bonito, deixa o mesmo som E me presta a gente, o corpo, o danço é uma questão, mas que é, somos nós Eu já vou fazer com a cabeça, bicho, tudo é Cristo, rei, é, 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 é Foi embora a tristeza, o meu coração se resolveu Era um tempo sombrio, agora tudo tem maior valor Sem felicidade, nós gostamos de você Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL